E hoje é uma grande satisfação para nós, enquanto Secretário de Educação de Areia, estar no dia de hoje comemorando 177 anos de emancipação política do município. E hoje a gente entrega oficialmente a toda a rede municipal de ensino o fardamento novo escolar oferecido pela Prefeitura. Depois de longos 12 anos de espera, nós estamos oferecendo hoje esse fardamento. Então todos os alunos da rede municipal estão recebendo esse fardamento. Nós também fizemos questão de expor aqui na praça os 20 veículos novos que a gente tem adquirido pela Secretaria de Educação nesses últimos 2 anos e 5 meses. E aí a gente está entregando isso como um presente para a areia, porque a areia merece isso, a areia merece muito mais. E os nossos alunos merecem sim uma educação de qualidade.